Antes de começar o vídeo, eu só queria falar um aviso. Esse vídeo é patrocinado por mim! Essa moça eu não esperava! Velho, eu tô tão feliz de anunciar que o canal tá lançando camisas especiais, velho! Eu passei tanto tempo trabalhando com outros artistas pra fazer essas tampas. E tá tão bonito, velho! Eu tô tão orgulhoso, velho! São quatro modelos. O primeiro, eu peguei o emblema de reciclagem do canal e dei umas mordadas pra ficar essa coisa bonita, velho! Estiloso! O segundo, eu tentei pegar a fofura do canal e botei esse talinho no bolsinho, velho! Ele é tão fofinho, velho! O terceiro, eu queria envolver alguma coisa que envolvesse os personagens do canal. E o que fazer, a não ser a tendente puta com a gente, porque a gente comeu o biscoito dela! E pro final, o mais incrível de todos! Um Pug beterraba viajando pelo espaço na estrela do Kirby com o arco-íris, enquanto tem o deus tartaruga, o meteoro da paixão. Velho, essa é a mais incrível de todas, velho! Todas têm camisa, blusas, então se você precisa e quer dar um apoio pro canal, é só acessar o link aqui na descrição. E vamos pro vídeo! Então, há 10 dias atrás eu tinha encontrado um vídeo de um cara que ele tava arrumando as thumbs dos inscritos dele. Eu achei essa ideia muito legal e eu ia fazer um vídeo sobre isso, então eu fiz uma postagem no Twitter. Só que, já faz 10 dias que eu fiz essa postagem, eu esqueci qual era o vídeo e não importa o quanto eu procure, eu não consigo encontrar. Tá lindo o futuro, encontrei! Vou pegar a sua ideia emprestada de X-Film. Tá, brincadeira à parte. Nos anos que eu trabalhei no YouTube, eu aprendi muito sobre apresentação, porque o YouTube é um grande mercado em que todo mundo tá tentando vender seu peixe. E as thumbnails são exatamente isso, a gente tá tentando chamar o máximo de atenção possível com elas. Então eu pensei, por que eu não posso mostrar pra vocês tudo que eu aprendi com o tempo? Pela bagatela de 50 reais ao mês. Então rápido, se inscreva e aprende a fazer thumbnails com o curso Draw Mask Thumbnails. Brincando, só deixa o like e vamos pro vídeo. Então vamos lá, vem a primeira, cadê? Salipi. E aí, qual é o som do vídeo? O canal vai voltar. Certo, a primeira coisa que eu ensino, olhando apenas essa foto, o que você acha que é um vídeo? Não dá pra entender do que é um vídeo. Tipo, é você com a Hatsune Miku ali no fundo, o que isso tem a ver com voltar com o canal, velho? A primeira dica que eu dou é isso, a Thumb, quando alguém bater o olho, ele já tem que saber do que é o assunto. A minha ideia é você tá voltando pra casa, abrindo a porta, tipo, querida, cheguei! E talvez botando alguém ali pra representar o público. Porque aí você vai dar pra entender o que é o assunto do vídeo, sabe? Então vamos tentar. Aí, eu já encontrei até uma boa foto, escrevi Kingdormeme e apareceu um anime mostrando o assunto. Vamos roubar isso daqui porque foda-se. Já que a imagem é muito pequena, ela tem uma qualidade muito ruim, eu vou usar um site chamado Waifu2x. O que que esse site faz? Ele aumenta o tamanho da foto e tenta melhorar um pouco a qualidade dela. Porque aí isso já vai ajudar a gente pra fazer essa Thumb. Ok, já tá bem melhor pra trabalhar, vamos lá. Agora vamos pegar a sua foto, começar a recortar a cara. Aí a gente bota o rosto aqui, aí a gente apaga o rosto. Porque a gente tem que fazer uma inspeção muito fácil de ver, mesmo de longe. A gente vai pegar uma boca idiota aqui do Bob Esponja, desenhar uns olhos bem retardados, tipo Pug. Mexe no contraste, no brilho pra ficar mais brilhoso, pra também dar pra ver de longe. Adiciona um fone de bolinhas porque estila. E pum, você tem uma Thumb que representa que você tá voltando. É bonita, é estilosa e simples, olha aí. Certo, a segunda Thumb é do Pietro Rafael. Fiz pro meu amigo, mas vou mandar aqui. Ok, o vídeo dele é sobre Minecraft. Ok, é caçador, não sei se é o nome dele ou se ele vai caçar, ou se é os dois ao mesmo tempo. Só que, é como eu disse, você olhando essa Thumb, parece que é sobre caçador. E se o vídeo não é sobre caçar, então por que tem escrito caçador no título? Porque ele tá putado pra casa, então logo, olha em minha nova casa. Bansão Caçador. Então vamos ao conceito de que ele vai querer fazer um vídeo sobre caçada. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa personagem aqui, não lembro qual é o nome do jogo. Pegar um background de Minecraft que te seja de floresta, porque caçada envolve floresta, né? A não ser que você queira atirar em pessoa, senão vai se tratar. A gente alinha pra ficar mais evidente. A gente muda também as cores do fundo pra combinar com as cores dela, que tá super quente. É como se o sol estivesse batendo forte nela, então a gente tem que fazer o fundo também ficar quente. Pra isso a gente usa o overlay. Pra quem não sabe, o overlay faz você mudar o tom da foto. Se você quer fazê-la mais escura, bota azul. Se quiser mais quente, bota alguma cor quente, mas é isso. Vamos pegar a cara dele, fazer um transplante cabeçal. Cortar as coisas que ficam na frente, porque ele não é uma cabeça unipresente que fica em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos fazer também o overlay pra ele ficar no mesmo tom que a cor. Vamos fazer um contorno em volta da menina, menino, Minecraft. Pra destacar um pouco melhor. E também não vamos esquecer de borrar o fundo, porque, bem, temos que focar no caçador. Agora um contorno preto em volta do branco pra destacar mais ainda. Destacar um pouco melhor o arco e flecha, que ele tá meio difícil de ver, se eu pudesse ter usado, sei lá, o Link. Mas agora a gente chegou até aqui e não dá pra voltar atrás, eu tenho que trabalhar. Adicionar um brilho ali no arco, porque é a coisa mais importante, afinal é uma caça. Você vai caçar com o quê? Colocar um brilho em volta da... vou chamar de Minecraft. Pra também dar uma destacada. Pega o título, porque, não sei, vamos deixar um pouquinho mais da thumbnail original. E pronto! Sinceramente, com modéstia a parte, tá bem melhor que o anterior. Porque você bate o olho e você sabe, ah, Minecraft, caçada, vai ter... Assassinato de animais. Mas é, então, vamos agora pra próxima thumb. É do Pedro Costa. Mano, o cabelo, ele tá parecendo o Eren, velho. É um top 5 mangás de ação, amo mangás. Então, na real, a thumb não tá ruim, ele tá conseguindo mostrar ideia. O problema é, se você afastar bastante a tela, você vai ver que não consegue ver direito o que ele tá mostrando. Então a gente vai ter que tentar amenizar isso. A minha ideia é o seguinte, eu não sei porque ele tem uma toalha na cabeça, mas eu vou supor que esse é meio que o personagem dele. Então eu vou pegar aqui o cara da Organização 13 e botar a cara dele. Tá um pouco cringe, mas é o que dá pra fazer. E agora eu escolhi um mangá pra chamar a atenção. Tinsaw Man, eu nunca li, mas eu acho que um capacete com uma motosserra chama muita atenção de longe. Duplicar a imagem pra fazer um background um pouco melhor, depois a gente ajeita isso, mas vamos esconder com sombra por enquanto. Tirar um pouco da sombra do rosto, porque, bem, temos que ver o rosto, né? E adicionar também um brilho no olho vermelho, porque... Olho. Agora vamos pegar uma motosserra no Google e encaixar melhor aqui pra ficar mais evidente, porque não tem motosserra na testa. Vamos ajeitar ela com a sombra pra ficar igual ao desenho e adicionar também um brilho pra... Bem, é um metal, né? Tem que brilhar com a luz. Agora vamos adicionar sombra também no nosso protagonista, porque, bem, ele tem que encaixar um pouco melhor. Ele tá muito diferente do fundo. E agora fazer ele segurar o mangá do Tinsaw Man. Ah, esse daqui tá meio complicado de botar, porque se eu botar muito grande vai tampar muito fundo, mas se eu botar muito pequeno não vai ficar do tamanho de um mangá. Então, não dá pra fazer muito perfeito aqui. Mas ele tem que estar com alguma coisa na mão. E, por final, adicionar sombra aqui na roupa pra ficar um pouco menos brilhoso, porque parece que ele tá embaixo do sol, velho. Agora botar uma line art em volta do personagem pra ele ficar um pouco mais evidente, porque tá tudo muito preto. Acho que vai ser difícil de enxergar isso de longe. Dar uma leve borrada nos dois pra parecer que é um pouco mais brilhoso. E pronto! Não é a melhor thumb do mundo, mas é o que deu pra fazer, desculpa. Eu dei o meu melhor. Vamos pro próximo. Certo, o próximo é o Renard Lindo. Rap do Minecraft. Tá, exatamente o que eu falei antes. Olhando isso, parece que é rap. Parece que é Minecraft, mas não é rap. Sem falar que eles estão muito longe. Nem dá pra enxergar eles direito. Então, vamos começar com essa ideia. Vamos pegar essa personagem aqui de anime, com microfone, e botar a cabeça de Minecraft. Vamos recortar ela e botar ela mais no canto, porque é onde vai ficar o nosso protagonista. É uma informação muito interessante, que meio que a gente não sabe, mas sabe ao mesmo tempo. Você sabia que a gente enxerga as coisas da esquerda pra direita? Começa a pensar. A gente lê da esquerda pra direita. Os quadrinhos que a gente lê é da esquerda pra direita. Tudo que a gente faz é da esquerda pra direita. Então, uma maneira muito boa de montar a thumb é as coisas mais importantes na esquerda, e depois levando pra direita. E agora, vamos fazer o cabelo dele ficar mais preto, porque, bem, aqui tá castanho. O que eu vou fazer é usar a transformação de Rue, Rue, pra ele ficar mais azulado, e então a gente vai escurecer ele pra ficar preto. Agora, a gente vai apagar o microfone pra ele ficar, obviamente, na frente do cara. Vamos recortar aqui. Parando pra pensar, não tá ficando muito legal, porque é um personagem Minecraft com corpo humano. Tá, vamos reaproveitar o corpo que a gente tinha usado antes. Vamos encaixar mais ou menos no mesmo tamanho, e vamos reaproveitar o braço dele pra ele tá segurando o microfone. Acho que assim fica bem melhor. Agora, vamos pegar o microfone e botar na mão dele pra ele tá cantando, e vamos agora apagar o rosto, vamos refazer esse rosto. O olho dele ali no bonequinho dele tem um olho vesgo tipo de pug, o que a gente já fez antes, então a ideia é mais ou menos a mesma. Agora, vamos pegar uma boca aqui no Google e vamos fazer ele tá tipo Eu não consigo cantar, estou assustando. Eu acho que esse tipo de reação é um pouco melhor do que Yeah, eu estou arrasando. Eu acho que é mais engraçado. Vamos apagar a sobrancelha e fazer ele com a expressão de estou com medo. Vamos adicionar um pouco de sombra no olho, pra ficar um pouco mais parecido com a imagem que a gente tá usando, porque o olho tá muito cartoon, não combina com o boneco. Agora, vamos pensar na ideia do fundo. Eu imaginei ele tipo num teatro, e ele com os holofotes em cima dele, ele tá meio que preocupado, e os personagens de Minecraft ali na plateia, meio que olhando ele com velho, tu tá muito ruim, velho. Vamos mexer aqui na sombra, porque onde geralmente vai ter o holofote vai... Tipo, no geral vai tá tudo mais escuro, mas ali a gente tem que fazer mais escuro o fundo, pro holofote dar mais ênfase no nosso boneco. Vamos adicionar aqui a iluminação, adicionar um brilho na cabeça dele, porque o holofote tá vindo de cima, a gente tem que adicionar um pouco de brilho nele. Também colocar um pouco de brilho na sobrancelha, porque, bem, fica cartoon, eu gosto. E agora, adicionar os bonecos dele. Vamos pegar o Herobrine, acho que é assim que ele se chama, né? Alguma coisa do tipo. Deixar ele aqui no canto, vamos entortar pra ele ficar um pouco mais, meio que olhando pra ele. Adicionar o Creeper. Agora o porquinho. Eu esqueci o nome, esse daqui é o Enderman, tá certo. Vamos botar eles na escuridão. Agora vamos fazer o olho deles ficar aí brilhantes. Vamos tirar um pouco da sombra do rosto deles, pra ficar um pouco mais fácil de ver, porque, bem, a Thumb tem que conseguir ver de longe eles. Então, meio que, temos que tirar um pouco. Vamos adicionar brilho nos olhos. E, por final, adicionar um pouco mais de escuridão nos cantos, porque, bem, eles estão na plateia, então a gente tem que estar um pouco mais no escuro. E pronto! Ó, esse daí ficou muito bom, velho. Eu acho que esse daqui é o meu favorito, velho. Ah, não, o do caçado também ficou boa. E vocês, qual foi a preferida de vocês? Eu realmente gostei, eu tô em dúvida entre a caçada e esse. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova com esse vídeo. E é isso, eu tô com soninho. Boa noite, gente.